Música Tá ligado? Ah, e aí turma! Bom dia! Animados pra mais uma aula? Tô vendo aí que tá todo mundo já aí se logando, tem vídeo já logado aí Hum, muito bom! Muito bom, galera! E aí, vocês gostaram aí do meu chapéu engraçado? Gostaram? Né, pra tornar aí essa aula ainda mais divertida e pra ver se vocês se animam a ligar essa câmera Olha o tubarão! Olha o tubarão, gente! Hum, ok O tubarão não, né? Então Que tal então esse óculos aqui? Uuuuuh! Né, e aí turma? Alguém aí quer participar da aula hoje? Com a câmera ligada aí pra mim? Alguém? Hã? Hã? Alguém quer? Hã? E aí, gente? Vamos lá! Animação! Ninguém ligou a câmera? Poxa! Ah! Já sei! Vou então mudar aqui o fundo dessa aula! Olha, gente! Eu tô na Disney! Uhuuu! Olha só! Tô aqui na Disney! Uhuuu! Agora... Olha, gente! Bob Esponja! Quem curte Bob Esponja? Alguém aí curte? Bob Esponja, gente! Ninguém vai ligar a câmera, não? Ninguém vai ligar a câmera, né? Bom dia, turma! Muito bom dia! Eu espero que todos estejam bem, né? Bem acordados, e despertos, né? Pra mais uma aula de matemática. E, continuando de onde paramos na aula anterior, vamos nos aprofundar em equações. Bom, como vocês se lembram, pra resolver algumas equações, nós usamos o delta. E também a fórmula de Bhaskara. Quem se lembra? Como é o delta? Hã? Alguém sabe dizer pra mim como é que é a fórmula do delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E, como todos sabem também, tem a fórmula de Bhaskara. Alguém sabe? Alguém se lembra? Então, relembrando, a fórmula de Bhaskara é... Ó, eu vou mostrar pra vocês a fórmulazinha aqui no quadro. Então, gente, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Cateto da hipotenusa, A ao quadrado, raiz quadrada do ângulo. Lembraram? Vocês se lembraram aí? Então, gente, alguma dúvida? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Vou abrir aí pra perguntas. João, Olivia, Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, isso foi muito constrangedor. Então, eu vou parar a aula por aqui. Até semana que vem. Oi, turma! Ah, good morning! Bom dia! Então, vamos começar aqui a aula de hoje. Como vocês estão? How are you today? É, eu tô aqui no meu quarto. É, aqui com o meu pet. Né? Aqui com a minha fofinha. Olha, gente, tem até, ó, o quadro dela, ó. I love you! Então, né, vamos começar aqui, gente, a nossa aula de hoje. Né? A nossa aula de English. So, class. Eu tô aqui agora, aqui, ó, na minha kitchen pra preparar aqui, né, o meu breakfast. Bebendo aqui, ó, um hot chocolate, ó. O que vocês gostam de beber? What do you like to drink? And so... Eu vou passar aqui um vídeo pra vocês, né? Assistam aí enquanto eu como alguma coisa aqui. Opa, gente! Excuse me, class. Ah, então... Eu pedi o meu almoço pelo delivery e acabou de chegar. Então, eu vou agora lá buscar rapidinho. Yay! Pizza! Né? O meu almoço, então, de hoje vai ser pizza. And so... That's it! Bye, bye, class! Bom almoço! Good lunch! Bom dia! Pessoal, tá todo mundo aí? Prontos aí, então, pra nossa aula de educação física? Nada de sedentarismo nessa quarentena, hein, pessoal? Hein, galerinha? Então, eu acabei aqui de tomar o meu café da manhã, né, bem saudável. Ah! Opa! Pizza não! Não foi pizza não, tá, gente? Não foi pizza não. Tomei aqui um suquinho bem natural, né? Tem que ser bem saudável, né, gente? Ok, e vamos lá, turma! É pra essa aula aqui eu preparei alguns exercícios que vocês podem fazer aí mesmo na casa de vocês, né? Na sua sala, empurra aí os móveis e vamos mexer o esqueleto! Então, vamos lá, gente! Ó! Quero todos vocês fazendo esses exercícios aqui todo dia, tá, gente? todo dia, ó! Faço igual a mim. O primeiro, ó, gente, é assim. E um, e dois, e três, e quatro! E um, e dois, e três, e quatro! Pegaram? E um, e dois, e três, e quatro! E um, e dois, e três, e quatro! Bem facinho, né, gente? Ó! Bem fácil! O outro, gente, né, é pra quem tem força! Então, vamos lá, gente! Ó! Um, dois, três, quatro! Um, dois, e três, e quatro! Um, dois, e três, e quatro! Força, gente! Força! Muita força! Um, dois, e três, e quatro! Pronto! Pegaram, gente! Bem fácil, né? Alguém aí, então, fez os exercícios comigo? Quem fez, né, eu vou dar uma caixinha de bombom quando voltar, né, aula presencial! Ah, bombom não, né, gente? Não, bombom não, é muita caloria, né? Então, eu vou dar... Ah, já sei! Então, eu vou dar uma barra de cereal pra quem fez tudo! Aê! Né, então, coloquem aí no chat! E aí, galera? Né, meu tempo de aula é o último de hoje, mas eu não quero, né, ver, saber de gente aí cansada! Eu quero participação, tá? Não quero ver gente desanimada! Física é pra quem gosta! E pra quem não gosta, eu só lamento! porque tem que entrar na sua cabeça! Física é vida, gente! Tá em tudo! Gravidade! Se não eu tivesse gravidade, não cairia, né, uma baçã na sua cabeça embaixo de uma macieira! Muito bem! Depois das explicações aí, aqui no quadro, eu quero saber quem me responde qual a velocidade média de um menino correndo com uma pipa atrás de outro com uma bicicleta numa rua de 900 metros! E aí, alguém vai me responder? Alguém responde aí, por favor! Eu disse que eu quero participação! Já tô ficando aqui sem paciência! Eu tô com fome e eu também quero acabar com essa aula! Alguém responde a pergunta do problema, por favor, que eu passei 40 minutos explicando isso? Ninguém! Ninguém mesmo! Ah! Eu desisto! Ah! Eu desisto! Ninguém quer participar dessa aula! Ah! Eu desisto! Tchau! Eu prefiro ficar sem emprego do que aguentar isso! Tchau! 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 Tchau!